O Santos está com uma vida complicada, mais um empate no Campeonato Paulista, saiu perdendo para esse gol de pênalti da Ferroviária e depois com muito custo conseguiu alcançar o empate, através de um gol de cabeceio. Ou seja, a vida do Santos, se a do São Paulo está aí, se você está achando que o São Paulo está negando para o seu torcedor, a equipe do Santos em relação a sua torcida então, está devendo mais ainda em Samuel Silva. Pois é, complicado. O Santos ainda também, uma grande equipe, torcida, pressão, mas tudo isso tem efeito de planejamento, de gestão, não é só entre as quatro linhas. Com toda certeza, é isso aí que você falou. Vamos aguardar também para poder ver como é que vai se portar a equipe do Santos no ano decorrer da temporada. Paulista está ficando meio complicado, se não se mudar a forma de jogar, daqui a pouco o Santos não consegue a classificação para a próxima fase, vai ficar de fora do quadrigular final. Isso seria muito, muito ruim para o time.